Na mente dela Se você tá me pedindo Pois é, tu bate pra mim E aí, beleza? Porra, aí, mó palacete do cacete, hein? Aí, eu vou te falar Achei que ia ter uma galera aqui pra me receber Uma mulherzinha assim, porra Uma zodaliska, né? Fazendo belly dance Porra, não tem ninguém E aí? Onde casa? Acho que eu vou ter que pular o muro Melhor não, né? Vai que quebra um refletor e não tem dinheiro pra pagar, não Vou escalar, vou escalar, vou escalar Ah, socorra, socorra, socorra Estão tentando invadir a palácia Policia, policia, policia Que isso? Tem ninguém querendo invadir nada não Sou ladrão, não Porra, a única coisa que eu roubo mesmo é o coração das mulherzinhas Ah, que susta, que susta Tava pensando que era alguém querendo invadir a palácia Eu me chamo Omar E você? Ah, eu me chamo Juninho Play, beleza? Quando a mulherzinha veio Você é Omar, filho de Abuzelio? Ah, tô sabendo Você tá pegando Jéssica Todo dia Dando aquele pay, né não? Não, não, não Filha, não transam antes da casamenta? Não Porra, tá dando uma hora aqui Porque Jéssica, vou te falar Conheço a fundo Já fui bem funda ali Entendeu? E ela não, porra, não pode ficar sem penhambra Se liga, hein Ah, não vem falando essas coisas assim não, hein Você respeita a minha habib Qual foi, irmão? Não gostou não? Qual foi? Aí, meu irmão, quer fazer um estranco? Aí Se liga, vai Se liga, hein Que isso, rapazes? Parou, hein Parou Não quero ninguém disputando o meu corpo Como se eu fosse um objeto aqui Eu sei que eu sou sexy Que eu sou felina Que eu sou selvagem Mas não quero briga Tem Ferdinando pra todo mundo Isso, se liga, irmão Ninguém tá brigando aí por você, não Entendeu? A nossa briga aqui é entre a gente mesmo E tu perdeu, hein, Playboy Oh, vilha, hein Eu não quero ver você fazendo gracinha com minha habib, não Parou É tudo a Samanta Schmutz que interpreta, lindo Quando você beija a Jéssica Você tá beijando o Juninho, Playporta Bela Tá sabendo? Ah, bem que eu percebi É a mesma tamanha É, a tamanha aqui, ó Mas sério, o piolho anabolizado O que é que você veio fazer aqui É um golpe Vem ver meu corpo O que é que você veio fazer? Me dá um beijo Não, peraí, só um minutinho Um beijo, uma menina Não, não, nada a ver Olha aqui, ó Eu, na verdade, vim dar aula de jiu-jitsu pra Busélio, né Aí, pô, tô sabendo que vocês estão morando aqui Eu ia vir matar a saudade Ah, e nem me falar de saudade, sabia? Tô toda boroconchonzinha hoje Eu tô separada do meu Alejandro, sabe? Ih, te abandonou? Ele não é gamer, não? Ah, nada disso Não, não é isso, não Eles estão separados fisicamente Entendemos? Ah, sim É que a Géssica pegou um publi De um pet shopping de camelo Do estado aqui vizinho Aí levou o Alejandro junto Passei e acessou nele É isso, aí eu tô me sentindo tão sozinha, sabe? Eu olho pro quarto Pra aquelas paredes Fica sentindo falta de uma companhia Você não quer dormir comigo? Não tem como Não tem como dormir com você Aliás, eu tenho alergia De ficar em ambiente fechado com homem Tô fora Tô fora